Olá pessoal, a gente está começando mais um Glorycast, eu sou a Lua Lone e eu tenho o prazer de apresentar esse podcast para você. E olha, hoje a gente está com uma convidada tão especial, gente, uma amiga íntima minha e ela vai fazer a gente rir e chorar. Com vocês, Fabiola Mello. Olá, obrigada, Lu. Fabi, que honra te receber aqui no Glorycast. Uma honra para mim também. Ai, a gente te ama demais, porque você é a nossa embaixadora, assim, que, meu Deus, gente, no começo a Fabiola sempre vinha e ela postava todo dia, porque ela fazia realmente o devocional todo dia, né? Eu sou apegada a Glorify, de verdade, minha irmã já tem, minha mãe, porque eu fico, aonde eu sinto e falo, gente, o Glorify é maravilhoso, aí eu começo a mostrar como que mexe nele. Eu tenho um apego. A gente ama. Eu ia fazer assim, mas isso é ultrapassado, né? Com você, é assim. É, agora sim, é coreano o negócio aqui. Aqui está ultrapassado. Meu Deus do céu. Mas, Fabi, vamos lá. Me conta um pouquinho da sua história, como você começou. Eu comecei, acho que há mais ou menos oito anos na internet, quando ainda era mato, como se fala. E quando eu comecei, não tinha muita referência de youtuber, não tinha que TikTok ainda que eu assistia, mas eu comecei porque eu sentia falta de ter algo engraçado no meio cristão. Então, eu era uma jovem que gostava de coisas engraçadas, queria falar sobre Deus, sobre relacionamento com Deus, namoro, namoro cristão, né? E eu não sentia que tinha de forma leve e engraçada. Então, eu queria fazer uma coisa mais leve, mais engraçada. Tinha o Lucinho, já que fazia algo dentro disso, que era uma referência para mim também na época, quando eu comecei. Mas eu comecei nesse intuito de fazer algo que eu tinha vontade de ver, até que alcançasse outras pessoas também. É engraçado que homem, com um pouquinho dessa veia de humor, já tinha, né? Isso. Mas não tinha uma mulher, né? Com essa veia humorística. Não. Eu acho que a Helena Tanuri, ela tinha uns momentos na administração dela que ela fazia umas brincadeiras, umas coisas assim, que eu amava ver e assistir, assim. Mas a Helena também tem hora que ela é durona, né? É durona, ela tem um equilíbrio dela. E isso veio da sua vida mesmo? Você sempre teve essa veia humorística? Na verdade, um pouco. Eu tinha mais com pessoas mais próximas a mim, né? Com amigos bem próximos. Eu nunca fui uma pessoa que tinha muito amigos. Nunca fui a garota popular, que, enfim... Porque geralmente a pessoa engraçada da turma é o popular, o legalzão de todo mundo, sabe? E o Samuel, o meu esposo, ele é desses. Gente... Que é o palhaço, que era o popular da sala. Eu sempre fui muito introspectiva, muito tímida, muito na minha. E eu me abri pra poucas pessoas. Mas esses poucos amigos com quem eu estava, eu conseguia ser eu mesma. E eu era engraçada ali. Pra eles. Eu não tentava, né? Pra eles. Dava o melhor. E você tentou ser veterinária, não era isso? Meu sonho, era meu sonho. Gente, seu sonho era ser veterinária e acabou virando uma youtuber conhecida no Brasil todo. Tudo a ver, tá ali, né? Tá andando junto. E você sofreu, assim, voltando pra essa parte do humor. Você sente que você sofreu um preconceito da igreja quando você começou a entrar pro YouTube e ser conhecida? Tinha um preconceito. Até quando eu era convidada, chamada pra ir a uma igreja, eles tinham uma expectativa totalmente diferente no meu respeito. Eles imaginavam que eu ia fazer um stand-up lá. Meu Deus! E eu até ficava um pouco triste, decepcionada, porque eu não ia pra fazer um stand-up. Porque na internet, no meu canal, eu sempre envolvia o humor, mas sempre com a palavra séria e de reflexão. Então, na mensagem que eu prego, geralmente, tem um momento de uma piada, um comentário engraçado, porque isso traz mesmo mais atenção das pessoas. Mas eu não tava ali pra fazer as pessoas rirem, principalmente. Eu tava ali pra falar sobre Jesus, pra tocar o coração das pessoas pela palavra de Deus. Então, às vezes, eu via que tinha um estereótipo, ah, youtuber, ah, blogueira. Até quando o meu pastor agora, Leandro Barreto, ele nos consagrou a pastores, eu vi que a própria igreja também estava, assim, a nosso respeito. Mas como assim, a blogueira, a pastora, a pastora blogueira, e tinha um preconceito. Não é uma coisa antiga, é um preconceito que eu vejo que ainda é das pessoas que não caminham muito de perto com a gente. Mas isso tem mudado. Deus tem amadurecido algumas coisas no nosso coração, na nossa vivência. E eu tenho tido mais oportunidade de mostrar um outro lado meu, ultimamente, por coisas que eu tenho passado. E não só mostrar um lado da Fabiola engraçada, que ainda existe, ainda estou aqui, ainda sou assim, nas minhas redes sociais. Mas também tenho mostrado um lado de uma Fabiola mais séria, que tá amadurecendo, que tem vivido coisas com Deus, no casamento, na família, com os pais. Eu acho que o que você tem mostrado muito é uma Fabiola humana, porque antes era como se existisse essa personagem, né? Os roteiros prontos, engraçados, divertidos, mas agora você abriu um outro lado, que assim, não é só a Fabiola que faz todo mundo rir, é a Fabiola que sente, é a Fabiola que chora, é a Fabiola que é uma pessoa, né? E você imaginou que esse seu conteúdo, desde o início, impactaria tantas pessoas, igual você impacta hoje? Não, não fazia ideia. Eu não tinha a menor pretensão nenhuma, nenhuma presunção de que eu seria uma grande youtuber, que eu alcançaria grandes números. Eu comecei, na verdade, fazendo algo que eu queria ver e eu não esperava. Até hoje, pra mim, é uma ideia muito... É, tipo, alguém me reconhece, pede foto, eu digo, mas por que é uma foto comigo? Ainda não é uma coisa que caiu a minha ficha, ou que eu me enxergue assim, sabe? Como alguém... Eu me vejo como alguém que faz alguma coisa que alguém gosta, ou alguém foi tocado. E, na verdade, o que mais me faz enxergar isso é quando eu escuto alguém que chega pra mim e fala, olha, aquele vídeo, aquela mensagem, aquela palavra tocou no meu coração, Deus falou, Deus te usou, eu tava pra tirar a minha vida, eu tava numa fase difícil, eu tinha perdido de gestação, eu não tava mais acreditando em Deus. E aquela palavra, ou aquele stories que você fez, o que você postou, aquilo falou comigo, nessas horas eu vejo que isso é grandioso, sabe? É esses frutos que me vislumbram de um jeito positivo, não de me achar alguma coisa. Saber que você tava transformando vidas mesmo e que isso te, acho que, não seria vislumbrar, te motivou a continuar, né? De brilhar os olhos, sabe? É isso que me brilha os olhos e me faz pensar, tá dando certo, tô no caminho. Mas, ao mesmo tempo, você é uma das pessoas mais esforçadas e comprometidas que eu conheço. Gente, teve uma vez, falando isso, eu te devo isso até hoje, que a Fabiola foi pra minha casa, isso muitos anos atrás, até uns 7, 8 anos atrás. Vou tomar até um café. E ela tinha um caderninho, onde ela escrevia as grandes ideias, né? Você escrevia, você esqueceu esse caderno e ele fica comigo até hoje. Eu vou leirar ele por um milhão e meio. Amiga, tem ideia que tá lá, que eu tenho que tirar o papel? Você vai me mandar uma foto pra mim? Gente, ela tinha esse caderninho e ela escrevia as ideias, os planos dela nesse caderno e ela esqueceu ele na minha casa. É por isso que nunca mais nada sai do papel. Por isso que nunca mais eu fiz lá nesse texto. Agora tudo fica no Notas do Telefone. Olha, é verdade, amiga. Se eu te mostrar a minha aqui... Você não vai deixar meu celular comigo. Eu posso. Aqui tá tudo, pregação, reflexão, Reels, TikTok, você tá tudo... Tudo categorizado. Mas, amiga, você começou mesmo divertindo as pessoas, alegrando as pessoas, você ainda faz isso. Mas, em algum momento, você decidiu virar a chave e começar a mostrar essa Fabiola mesmo, né? Que vive dores, que vive alegrias. Como que foi a decisão? Existiu uma decisão, assim, de virar a chave e começar a dividir o seu lado mais pessoal? Eu acho que não foi intencional. Aconteceu de forma muito natural. Eu comecei a passar por coisas bem sérias, que talvez eu não tinha passado ainda na minha vida. Eu tinha passado por situações como abuso, eu já tinha ressignificado, escrevi um livro a respeito disso, que é o A Culpa Não É Sua. Eu passei por muitos dilemas como filha de pastor, ressignifiquei isso também, tinha um testemunho dentro disso. Ressignifiquei minha história a respeito da timidez, que eu não conseguia pregar, que eu tinha um branco na hora que eu ia pregar. Mas, ultimamente, eu tenho vivido coisas muito mais profundas com Deus do que isso. Que foi quando eu comecei a tentar engravidar, eu e o Samuel e nós perdemos três gestações até aqui. E teve a crise do casamento dos meus pais também, que são pastores, e se divorciaram. E nós perdemos recentemente o meu sogro também, por conta de uma parada cardíaca que ele teve. Então, essa série de coisas difíceis que nós estamos passando, enfrentando, é o vale... Ai, eu não estou a te chorar. É o vale da sombra e da morte, literalmente, sabe? E quando está escuro, qualquer luz que acende, ela brilha muito perto de você, sabe? E nesse período, eu tenho visto muito Jesus. Eu tenho visto muito Ele, assim... De um jeito que eu não consigo separar da minha vida, eu não consigo não falar sobre isso. Eu tenho... Eu tenho enxergado no meu secreto, no meu caminhar com Jesus, um cuidado, um amor, que tem renovado muito a minha fé. Que tem me sacudido. E eu tenho comentado com amigas minhas que eu não me sinto mais a mesma. Eu não me sinto a mesma pessoa. Eu converso muito isso com a Marcela. A Marcela Tainz, que é muito amiga minha. E nós passamos por um incidente juntas, que a gente quase morreu afogada em uma praia na Paraíba. Meu Deus. Foi um incidente, assim, um grande livramento, na verdade. Para resumir, nós estávamos sozinhos nessa praia, nosso marido, um estava na barraca, o outro foi caminhar. E a gente estava na praia que a gente achava que era tranquila. E nós pegamos uma corrente de retorno, que é uma corrente que puxa você para o fundo do mar. E a gente começou a se desesperar, porque ninguém via a gente, não tinha salvado a vida, não tinha ninguém por perto. E eu gritava por ela e ela tentava me ajudar, só que nós duas estávamos morrendo afogadas ali. E eu lembro que em um momento, eu morrendo ali, sem fôlego, cansada, depois de ter pensado em tudo, vai dar tudo errado, vou morrer, enfim, não tem como sair daqui. Em um momento, eu me lembrei de algo óbvio, que era clamar por Deus. E até então não tinha feito isso. Naquela hora eu falei, Deus me tira daqui, Deus envia uma onda forte que me tire daqui. E naquela hora, veio uma onda tão forte, tão forte, que essa onda me tirou do fundo do mar e me levou para a areia. Depois, eu vou conversando com a Marcela, ela tinha conseguido sair um pouco antes de mim. Eu já ia te perguntar, e a Marcela morreu lá? Tá reabreendido. Não, eu sei que ela não morreu, porque ela veio no Glorycast. Ela estava mais perto da areia do que eu, estava um pouco mais no fundo. E ela teve outra estratégia na hora, que foi de se agarrar no fundo, na areia mesmo. Ela mergulhava e se agarrava na areia, quando a onda puxava ela. E nessa hora, ela estava mais à frente do que eu. Quando eu cheguei na areia, ela também já tinha acabado de chegar. E nós duas, desesperadas, começamos a rir, a chorar ao mesmo tempo. E a gente conversando, ela me falou que ela também tinha feito a mesma oração. Deus, me tira daqui, tira a gente daqui, envia uma onda forte. E depois desse episódio, a gente sempre conversa sobre isso de uma maneira figurada. Sempre que ela passava por alguma coisa, depois de ela perder a mãe dela, e eu passando pelos abortos, eu sempre falava, nossa amiga, essas ondas não para de bater na nossa cabeça, né? Sempre é uma onda vindo atrás da outra. E eu sempre pensei sobre isso, sabe? Quando eu falo do período que eu estou passando com Deus, é um período realmente de muita onda que vai batendo, onda que vai quebrando, onda atrás de onda, sabe? Mas, da mesma forma que naquele dia veio uma grande onda que tirou a gente dali, que salvou a gente, uma onda que trouxe livramento, da mesma forma, eu me sinto hoje com uma onda de Deus me tirando dessas ondas que estavam me derrubando, sabe? Eu sinto que Deus está me livrando de algo pior, que Ele está guardando a minha vida, que Ele, na verdade, está me forjando para novos desafios, porque nada que Deus permite que a gente passe é por acaso. E eu tenho um sentido que Ele está me construindo, Ele está me forjando, Ele está me preparando para coisas mais profundas. Eu sempre entreguei muito a minha vida a Deus, Lu. Eu sempre falei, Deus, a minha vida é Tua. O que o Senhor quiser fazer, que vire de testemunho, que vire de história, me ajuda a permanecer, me ajuda a dar as respostas certas. Eu não quero passar por algo onde eu venho envergonhar o Teu Evangelho, ou que eu venho fazer algo que não vai de acordo com o que o Teu coração espera de mim como filha, ainda que eu sei que o Senhor não tem aquelas altas expectativas sobre mim, porque o Senhor fala e o Senhor sabe disso, mas é a Tua misericórdia, é o Teu poder e esse amor constrangedor sobre a minha vida. E eu entrego a minha vida a Deus e falo, Deus pode me usar. Aonde o Senhor souber que eu vou conseguir ir, me leva. Na última vez que eu engravidei, passou pela minha cabeça justamente isso. E se eu perder de novo? E se eu não conseguir levar essa gestação até o final? E dentro de mim eu falei assim, eu aguento tudo o que Deus quiser que eu aguente. Eu vou aguentar tudo o que Deus falar para mim e você aguenta, eu vou aguentar. Porque muitas vezes a gente passa por um sofrimento e a gente fala, não aguento outro desse. A gente perde alguém e você fala, não aguento perder outra pessoa. Você passa por uma decepção e você fala, não aguento passar por outra decepção dessa. Alguém parte do seu coração e você fala, nunca mais vou entregar meu coração para ninguém. E é como se aquela ferida, aquela decepção, aquela mágoa, ela fosse tão pesada dentro de nós que a gente fica impossibilitado de dar a volta por cima. Isso é uma mentira. Porque Deus faz novo todas as coisas. Ele faz tudo de novo. Então se Ele deu aquela cruz para a gente carregar, Ele sabe que a gente é capaz de carregar. Que a força não vem de nós, mas vem dEle. Então eu sempre repito para mim mesma, eu aguento tudo o que Deus quiser que eu aguente. O que Ele disser que eu aguento, que eu aguento, eu aguenterei. Eu sei que eu vou aguentar firme. Porque Deus é que vai sustentar. Tem pessoas que na hora da dificuldade, correm de Deus, culpam Deus e se afastam de Deus. E tem pessoas que entendem que quando se precisa de um milagre, só Deus, né? É verdade. Ele é o Deus dos milagres, Ele é o Deus das causas impossíveis. E a melhor solução é correr para Deus e não de Deus, como você tem feito. Sempre. Quando você começou a dividir tudo isso que você tem passado com o seu público, como que foi a reação das pessoas que te seguem com essa sua mudança? Como foi uma mudança muito natural, eu não sentia que elas estavam assim. Nossa, uma outra Fabiola. Era algo realmente muito espontâneo. E na verdade isso me aproximou mais das pessoas, porque eu acho que elas começaram a me ver mais humana, mais vulnerável, mais normal, talvez mais próxima delas. Porque se tem algo que aproxima duas pessoas, são os problemas que elas passam. Se você passou por um grande dilema e vê alguém que está passando pela mesma coisa que você, vocês vão ter muito o que conversar. Vocês têm muita ligação. E eu até vejo as frustrações e sofrimentos da nossa vida como um instrumento de Deus para tocar outras pessoas. Porque é como diz a música do Rodolfo Abrantes, que das minhas feridas sai a poder para curar. Aquilo onde você sofreu, aonde você se magoou, onde você feriu, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, na verdade, Deus não te deu um castigo ou não te deu um sofrimento. Ele te deu um testemunho e Ele te deu uma autoridade naquele assunto para você falar sobre isso. E isso eu comecei a pensar lá no início a respeito do abuso que eu sofri. Ao invés de pensar onde é que estava Deus, porque Ele permitiu eu passar por isso, eu comecei a enxergar isso como uma oportunidade de ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma coisa. Então, não é ao ponto de dizer, nossa, que bom que eu passei por isso. Mas ao ponto de dizer assim, glória a Deus, que mesmo no meu sofrimento, que mesmo nas piores fases da minha vida, eu posso glorificar a Deus e ter uma ponte de conexão com outras pessoas. E eu vejo isso também quando eu falo agora acerca das gestações que eu perdi. Quando eu vejo alguém que perdeu uma gestação, que vem pedir conselho. Eu sei que a gente no olhar se entende, a gente sabe a dor que a gente sentia, a gente sabe da dor do não de Deus, da dor da oração não respondida, da oração tardia, da esperança tardia que adoece o coração. Mas eu vejo muito como é poderoso, como Deus usa as nossas feridas para sarar feridas de outras pessoas. E isso acabou me aproximando das pessoas que me acompanham, porque elas podiam ver que Deus estava fazendo algo na minha vida e isso gerava esperança no coração delas, de que Deus iria também fazer na vida delas. E aí a gente caminhava mais forte. E isso é muito poderoso, é muito poderoso você ver alguém se reerguer de um lugar onde você ainda não se reergueu. É como se aquela pessoa falasse, olha, vem, eu consegui e você vai conseguir também. Eu acho isso muito poderoso. Eu percebi que quando você começou a abrir e transformar a vida de tantas pessoas, porque quando a gente divide o nosso testemunho e a gente mostra que em Deus a gente consegue, né? Consegue mesmo que seja aguentar até que a promessa se realize, que o sonho se cumpra. A gente está ali, né, testemunhando, levando o Senhor. Mas eu percebi que quando você começou a fazer isso, você começou a alcançar muito mais pessoas e que até mesmo as marcas não cristãs começaram a te convidar para fazer parcerias, né? Eu não acho que tenha sido por conta disso, mas eu acredito que Deus estava, na verdade, honrando uma atitude minha, sabe? Não acho que mostrar a minha vulnerabilidade atraiu as marcas. Mas dar as respostas certas para Deus é como se Ele olhasse para mim e me dissesse, Sábio, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Eu senti como um presente de Deus para aquela minha nova fase, sabe? Porque não era fácil conseguir, até hoje não é fácil, alguém cristã conseguir trabalhos em marcas que não são cristãs. Existe um preconceito, sim, dentro desse meio, sabe? Mas eu senti Deus me honrando e eu sempre que fecho um trabalho, eu falo, Deus, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ser excelente. Eu tenho muitos na minha cabeça e falo isso com a minha equipe, que a minha equipe é eu, Samuel. Espírito Santo, aquela. Espírito Santo. E tem a Raquel também, que é a minha assessora, que faz essa ponte. Eu sempre falo, gente, vamos dar o melhor para a empresa lá dentro, eles falam, os crentes fazem os trabalhos direitos. A crente aqui entregou um trabalho excelente. Os seus, né, os seus seguidores, os seus fãs, eles literalmente vibram a cada conquista sua, né? Vibram. Eu sempre falo, gente, não é minha conquista, é nossa, somos nós aqui. Eu sempre divido muito com eles também, eu sempre pego os mais engajados toda semana e premio eles também. Mas não só por isso, eu vejo que eles ficam felizes de ver que o reino de Deus está avançando, porque é complicado. É um meio que, nesse meio de mundo de blogueira, de marcas, de publi, é muito difícil fecharem com blogueiros cristãos. Eu tive uma época, Lu, que eu tinha um engajamento, que eu dava retorno, só que as marcas preferiam alguém menor, que dava menos retorno, mas que não era crente. E já chegou o ponto de eu receber convite para ir para uma viagem internacional, para fazer uma ação, só que eles me fizeram uma proposta, olha, você só precisa mudar um pouco o seu conteúdo, você fala muito de Deus. E eu olhei assim, eu não vou fechar esse trabalho, porque é o meu conteúdo, você chegou aqui e você viu que eu falava sobre isso. Então, eu não abri mão e eu vejo que o fato de eu não ter aberto mão naquela época fez com que Deus me honrasse. E hoje, chegou um momento onde muitas marcas nos procuram. A gente está dizendo até não, 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 não posso, vai ficar só propagando no meu Instagram, não posso. Então, estou se relacionando mesmo. Mas eu vejo muito a fidelidade de Deus na minha vida, por eu ter dito não para tantas propostas que me ofereceram para eu negociar os meus princípios, meus valores. Eu acho que pelos seus nãos e pelos seus sims, né? Verdade. Porque, por exemplo, no que você citou um pouquinho do abuso, você teve muita coragem, né? Tipo assim, de abrir, de escrever um livro. Como que você sente, assim, que esse livro seu e tudo que você fala em respeito ao abuso, porque a gente vê assim, tantas mulheres, muitas mesmo, a gente ouve histórias delas sendo, né, assim, sofrendo com casos de abuso e não tem ninguém se levantando para falar disso. E o seu livro, ele é muito específico para esse tipo de mulher, para mulheres que sofreram, tipo assim, é um conselho, né? De alguém que sofreu para tirar uma outra mulher daquele abismo, né? Daquele buraco que talvez ela se colocou ali dentro e ela precisa de uma mão para sair. E você aceitou dizer sim para Deus, né? Como que você sente que é esse impacto na vida dessas mulheres? Eu vejo como algo muito poderoso. Quando eu escrevi o livro, e o livro se chama A Culpa Não É Sua, eles escolheram o título, inclusive. Eu estava com o livro pronto e não tinha um título ainda. E eu falei, gente, se você passou por algum abuso, me dá um feedback. Qual é a frase que você sente que você precisava mais ouvir? E a frase que mais apareceu foi A Culpa Não É Sua. E parecia que eles estavam falando para mim. Eu tinha escrito já o livro e tinha alguém falando para mim, a culpa não foi sua. E eu pensei, nossa, esse título casou totalmente com o livro. E é exatamente você usar suas feridas diante de Deus, colocar na altar e dizer, Deus, o que eu faço com isso? Eu já passei por isso, o Senhor permitiu que eu passasse por isso, agora o que é que eu faço com isso? Quais os frutos que eu vou dar através disso aqui? E o livro sobre abuso, o abuso que eu sofri, foi uma forma de falar, Deus, eu quero fazer algo a respeito disso, eu não quero guardar só para mim, eu fui curada. Estou em processo de cura e fui curada, mas o que eu faço agora? Será que eu posso participar da cura de outra pessoa? Eis-me aqui. E o livro fala de uma vítima para outra vítima. Mas uma das mensagens mais fortes que eu falo é que, ainda que você tenha vivido como uma vítima, você não precisa mais se comportar como uma. Você foi uma vítima, mas você não precisa mais ser uma vítima. Você não precisa mais se enxergar como uma vítima. Não precisa aceitar que te tratem como uma vítima. Você pode dar a volta por cima, porque Deus está reescrevendo a sua história. Uau! Fábio, eu vou entrar num assunto delicado aqui, tá? Você fala que no caso... Eu não bei uma água aqui, meu Deus. Você fala aqui que no caso do abuso, né? Você se sente, se sentiu como uma vítima, né? Você foi uma vítima, mas você não precisa continuar vivendo, né? Como essa vítima. E no caso dos abortos que você teve espontaneamente, como que você se sente diante disso? Acerca dos abortos que eu sofri? Isso. Quando eu sofri os abortos, eram abortos retidos, não eram abortos espontâneos. Eu descobri isso no consultório, quando o coração não estava mais batendo, ou o embrião não estava mais evoluindo. Mas eu nunca me senti uma vítima disso, sabe? Eu nunca me senti. Eu senti que Deus estava usando a minha história para alguma coisa. Sempre que eu recebia um não de Deus... E até parecia, assim, que eu estava aceitando bem demais. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram... Fabíola, você está aceitando muito bem. A palavra tem poder. De vida e de morte. Declara vida. E eu, no meu secreto, declaro muita vida. Mas antes de toda palavra, eu estou lá. Deus, faz a tua vontade. Deus, deixa eu ficar com esse bebê. Me permita ficar com esse bebê. Mas no final de toda oração, eu sempre falo que seja feita a tua vontade. Uau. Eu nunca peço. Deus, faz do meu jeito. Que seja feita a minha vontade. Porque eu não posso ensinar a Deus, um Deus criador, onisciente, onipresente, onipotente. Eu não posso ensinar a Ele o que é melhor, o que é ideal para a minha vida. O que vai fazer mais sentido para a minha vida. Como que eu organizo as minhas demandas. Deus, eu vou te ensinar como organizar a minha vida. Eu não posso. Não faz sentido para mim. Então, toda oração que eu faço, eu termino com seja feita a tua vontade. Jesus me ensinou isso. Quando Ele estava diante da cruz, Ele também estava angustiado. Porque Ele não queria passar por aquilo. A sua parte humana, Ele falou, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. É como se Ele dissesse, olha, se tiver uma alternativa onde eu não precise passar por isso, está tempo ainda. Mas Ele terminou falando que seja feita a tua vontade. Então, eu aprendo com isso que as minhas angústias, elas são reais. As minhas dores são reais. Os meus dilemas, sofrimentos são reais. Mas se eu entrego nas mãos de Deus, eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ainda que isso não faça sentido naquela hora. Ainda que eu não esteja entendendo ou enxergando assim. Porque diante de um sofrimento, quando você perde alguém, quando você perde a gestação, quando você está em uma crise, no casamento, não parece que a vontade de Deus está acontecendo. Porque não é um momento bom, perfeito e agradável. É o contrário disso. Mas a vontade de Deus, ela se manifesta além do sofrimento. Além da fase difícil. É só você dar as respostas certas na fase difícil. Então, muitas pessoas não compreenderam essa minha tranquilidade por um lado. Porque eu tinha muita convicção de que Deus... Tenho muita convicção de que Deus sabe o que Ele está fazendo. Que Ele é bom. Que Ele é um Pai presente. Que Ele é um Pai cuidadoso. Que Ele não é alguém que está escrevendo a minha história à toa. Ele está cuidadosamente tecendo a minha história. E por falar em tecer, eu gosto muito dessa referência que mostra como é aquele tecido que de um lado ele é toda uma paisagem e de um lado... Tapete. Tapete é Jesus. Tapete é assim. Do lado é nó, do outro lado é uma beleza. Tapeçaria. Sabe a peça de tapeçaria? Quando você pega uma peça de tapeçaria, ela tem uma paisagem, ela é toda tecida, é incrível, é lindo. Mas se você olhar do lado avesso, ela é uma bagunça. É fio, é cor, é mistura. Não tem harmonia, não tem desenho, não tem rumo naquela figura. E muitas vezes a nossa vida, nós estamos olhando ela do lado avesso. Não faz sentido, está tudo bagunçado, nada casa com nada, nada está combinando. Parece que não tem ninguém no controle da nossa vida. Não parece que tem alguém lá em cima ou dentro de mim olhando e organizando a minha vida, parece que está um caos. Mas na verdade quando você enxerga do lado certo, tem uma obra de arte sendo feita. Deus está fazendo, está construindo uma obra de arte na minha vida, eu creio nisso. Às vezes é só uma questão de olhar pela ótica certa. Amém. E o Sam, como que ele lida com isso, nesse sonho de ser pais? Eu sei que é um sonho mesmo para vocês dois. Eu vi os vídeos, acho que todo mundo viu os vídeos da sua última gravidez, quando ele fez, vocês fizeram uma surpresa. Como que tem sido para ele? Porque como para nós mulheres, a gente tem também esse fato de ser essa mulher sábia, do lar, de saber lidar. Então além de você já estar lidando com tudo, você também tem o lado de um marido que sonha em ser pai. O Sam, ele lida diferente de mim. Ele, na verdade, me ajuda a lidar com o sofrimento, porque eu tenho um perfil mais melancólico, enquanto ele tem um perfil muito resolvedor. Então a forma dele lidar com o sofrimento, e eu sei que ele sofre, porque qualquer pessoa no lugar dele sofreria. Ninguém quer perder um sonho, uma gestação, ou então perder um pai, como ele também passou por isso recentemente. Mas ele lida se ocupando, ele lida trabalhando, tocando a vida. E realmente é como ele lida. Ele está ali, sente a dor, ele sente o sofrimento, mas ele logo levanta, sacode a poeira e tem que dar continuidade. Eu já tenho um perfil que eu preciso ir para o fundo do poço, eu cavo mais um pouco. Eu me afundo, choro, choro, choro. Eu fico uma semana, assim, chorando, passando o meu processo com Deus, orando, choro, de pijama, descabelada, igual uma louca mesmo. Coloca dorama e chora. Coloca dorama, como lama e como tudo, chocolate, tudo por essas coisas. Aí quando eu levanto também, eu levanto de uma vez e viro a página, e é isso. Mas a gente tem esse jeito diferente de lidar, sabe? Eu prefiro, eu preciso, na verdade, chorar tudo o que tem para chorar, naquela hora, naquele momento. E me reerguei e vira a página. Ele já vira a página enquanto ele está vivendo, trabalhando, encontrando pessoas. As pessoas olham para ele e falam, gente, ele está, parece tão bem, está tão bem resolvido. Mas ele também tem essa convicção muito forte de que Deus está no controle de tudo, de que ele está cuidando, de que ele tem o melhor para nós. E essa é a importância de você estar dentro de um relacionamento casado com uma pessoa que tem a mesma fé que você. Às vezes as pessoas não entendem o peso do jogo desigual. Quando a gente fala, quando a igreja prega sobre isso, parece só uma coisinha de, ah, fique na sua bolha. Não é sobre isso, é tão mais profundo, quando você passar por uma dificuldade, um problema, você ter alguém do seu lado que tem a mesma fé que você, é alguém que vai te impulsionar, é o cordão de três dobras, né? Que não vai se quebrar fácil, vai continuar firme e forte ali. Então faz toda a diferença. E ele é meu alicerce nessas horas. Ele que me puxa e quando foi ele que estava mal, eu fui o alicerce dele. E a gente tem conseguido lidar com isso, pela graça de Deus. Que lindo isso. Para você que sonha tanto em ser mãe, né? Para vocês que sonham em ser família. Como que você vê essa questão política que tem se levantado da legalização do aborto? Eu sou altamente contra o aborto. Sou contra a legalização do aborto. Não voto em político que é a favor do aborto. Eu sei que não vai existir político que vai ter todos os critérios ou valores e princípios que eu acredito. Ninguém vai encontrar esse político. Mas um princípio que eu não abro mão é a vida. Então se ele é a favor do aborto, então ele já não tem o meu voto. É um princípio que eu tenho. Assim como quando eu escrevi o livro para a vítima de abuso sexual, que é o A Culpa Não É Sua, já citei. Quando eu escrevi esse livro, eu sempre mencionei que todos têm a oportunidade de reescrever sua história. Na minha opinião, o aborto tira a oportunidade daquela vida de reescrever a história dela. Ainda que tenha sido uma vida que foi concebida de um ato sem consentimento, de um abuso, de uma violência. Essa vida não tem culpa. E ela tem o direito de crescer, se desenvolver e decidir por ela mesma reescrever a história dela. O aborto joga para a vítima a culpa. E quando a gente está discutindo se vive ou não a vítima, o abusador ou o pai ausente, o pai que não vai assumir, ninguém está falando nada sobre isso. Então, sempre que a culpa volta para a vítima, eu não acho que essa é a solução. Nós estamos falando de vida e eu acredito que nós podemos reescrever a nossa história pela misericórdia de Deus. E o aborto, ele tira a chance de uma pessoa reescrever a sua história. Eu conheci um homem muito doce, um ótimo marido, um pai muito carinhoso, e eu olhava para aquele homem e eu não imaginava que ele tinha sido vítima de um abuso. Quando ele compartilhou a história dele, para mim, para o Samuel, ele falou, eu fui vítima de um abuso, a minha mãe foi violentada por alguém da família. E eu olhava para ele e eu não imaginava que ele tinha passado por aquilo. Porque ele, em algum momento, foi uma vida em desenvolvimento, mas em posição de vítima. A mãe dele, em algum momento, foi uma vítima em posição de violência. Mas ele reescreveu a história dele. Eu olhava para aquele homem e vi alguém que tinha reescrito a sua história. E é nisso que eu acredito, que nós temos que dar o direito das pessoas poderem reescrever a sua história. Uau, isso é muito profundo, né? E realmente, eu acho que cabe de novo aquela frase do livro, né? A culpa não é sua. A culpa não é sua. A culpa não é sua, né? Então, como tirar a vida de alguém quando a culpa não é dela? E mais, Lu, às vezes a gente não está discutindo a real solução. Muito se fala, não aborte, não aborte, somos contra o aborto, nós somos contra o aborto. Mas pouco tem se falado sobre a adoção. A adoção é um caminho, não é um procedimento difícil de você dar uma criança para a adoção. Se aquela mãe não tem condição de criar um filho, se ela não tem condição de apoio psicológico, apoio emocional, apoio financeiro, ela pode dar para a adoção. E nós, como igreja, precisamos nos envolver mais em causa de adoção. E eu acho que é até incentivar a adoção. Incentivar, e não é só incentivar, isso é legal, isso é bonito, faça, mas é incentivar também com as nossas finanças. Eu e sua mãe acreditamos muito que você só coloca o seu dinheiro em coisas que você acredita. Se eu acredito que a adoção é uma solução para o nosso país, então eu vou colocar meu dinheiro nisso. Então, talvez eu não tenha o chamado, eu falo dessa forma, de adotar. Mas se eu vejo um casal que tem esse chamado de adotar e eu não ajudo financeiramente quando eu posso, então também estou sendo omissa, sabe? Eu creio que Deus vai levantar muitas pessoas que talvez elas não irão adotar, mas elas irão ver famílias adotando e elas irão dizer eu vou pagar uma mensalidade para vocês, eu vou ajudar vocês com o recurso. Eu creio que a gente pode sim se mover dessa forma, sabe? Sobre adotar mais. Sim, e eu acho que até famílias também que irão adotar, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um livro muito especial, esse livro se chama O Plano A, né? E ela não conseguia ter filhos, ela realmente não, ela tentou assim todas as formas, todos os métodos, ela não tinha. Ela não tinha e até o ponto que ela foi ficando mais velha e ela e o marido dela decidiram que eles queriam adotar. E quando eles adotaram, né? Eles adotaram uma filha linda, muito especial, uma menina cheia de Deus, eles adotaram ela naquele mês, eles engravidaram. E ela entendeu que aquele era o plano A de Deus, que a adoção na vida dela não era o plano B, que resgatar aquela criança, que dar vida, que dar dignidade, era o plano A de Deus. Então, às vezes as pessoas pensam na adoção como um plano B e a gente está aqui para te incentivar, você que está em casa, a talvez olhar para isso como plano A, né? Para a sua vida, para ser um instrumento de Deus também nessa área. E sabe que isso faz muito sentido para mim? Porque como nós perdemos três estações, muitas pessoas chegam para a gente e falam, por que vocês não adotam logo? E na verdade, eu e Samuel sempre falamos um para o outro que a adoção nunca foi um plano B para a gente, que a adoção também era um plano A. Então, eu não iria adotar simplesmente porque agora não estou conseguindo ter um bebê de forma natural. Eu sempre, desde a época do namoro, falei com o Samuel e a gente tinha, sim, acordo que a gente iria adotar. Só que muitas vezes as pessoas sugerem a adoção como uma forma de tampar um buraco, uma ferida. E na verdade, é um peso muito grande você colocar para uma criança o fardo dela suprir algo que eu não consegui sozinha. A adoção é uma coisa muito séria, a gente precisa estudar mais sobre isso, fazer conferências sobre isso, porque não é fácil. Essa, geralmente, uma criança que está sendo adotada, ela passou por vários lares. Ela tem um sentimento de rejeição muito forte, de abandono muito forte. Ela não pode chegar dentro de uma família com o sentimento de que eu preciso suprir as expectativas dele, eu preciso atender, eu preciso curá-los das feridas dele. Não, eles têm que chegar numa família e entender que eles estão ali para serem amados, para serem abraçados, para serem curados junto com a gente. E a gente tem muita vontade de adotar também. Que lindo! Desde a cidade fala que a gente quer adotar. Fábio, outra coisa que eu vejo que o mundo está batendo muito forte e que nós cristãos estamos, infelizmente, caindo um pouco nessa rede do inimigo é nessa ideia de não ter mais filhos, de não ter tantos filhos. Então, assim, aos poucos, eu venho vendo os cristãos também reduzindo, pensando, ah, não, eu não fui chamada para isso e tal. E, assim, qual que você acha que é a importância de não investir apenas no casamento, mas dos cristãos investirem em terem filhos? Uma vez uma amiga muito perto de mim, muito próxima a mim, ela me falou que ela não tinha vontade de ter filhos. E ela sempre repetia isso, ah, não, eu tenho vontade de criar o filho dos outros, se eu tiver filho eu vou pegar no colo, ah, mas eu não tenho vontade. Ah, eu tenho até vontade de adotar, mas não tenho vontade de gerar. Mas era sempre um discurso que eu ficava me perguntando por quê, o que tem por trás disso? Toda decisão tem algo por trás daquilo. E muitas vezes, quando você vê pessoas que não querem ter filhos, na verdade, o problema não é o filho, mas como elas enxergam a maternidade ou a paternidade. Às vezes tem uma ferida por trás daquilo, às vezes tem um trauma por trás daquilo, ou elas não se sentem capazes por conta de algo enraizar dentro delas, ou a referência de pai e de mãe não foi boa, e eles não querem replicar aquilo. Às vezes as pessoas se deixam bater muito pelos problemas do mundo, ah, vou colocar uma criança nesse mundo. Quando na verdade, não vou estar preocupada com o mundo que os meus filhos vão receber, pelo contrário, estou preocupada com preparar meus filhos profetas para que eles estejam no mundo, e eles façam a diferença. Para que eles impactem o mundo. Eles impactem o mundo. Não é o mundo que vai impactar os meus filhos, meus filhos vão impactar o mundo. Quando a gente crê nisso, a gente está agarrando na mão de Deus e dizendo, Deus, eu não tenho capacidade para criar um profeta, mas debaixo da Tua mão, da Tua graça, eu posso sim criar uma pessoa que vai fazer a diferença no mundo. Eu vou até te contar um caso engraçado. Quando eu fui para a faculdade, a gente tinha uns bate-papos, né, assim, antes da aula. Então, antes da aula começar, aliás, nos primeiros 10 minutos da aula, uma professora gostava de fazer um bate-papo ali. E aí, ela começou a falar assim, né, quem aqui quer ser mãe? E aí, todas as meninas levantaram a mão, com o sonho, né, esse sonho de maternidade. Poucas não levantaram. Isso tem uns anos, alguns bons anos, né? E aí, depois de um tempo, ela falou assim, olha, mas eu quero mostrar a realidade do mundo para vocês. E essa professora, ela começou a mostrar todas as coisas terríveis que nós temos vivido no mundo. A fome, a escassez, as dificuldades, as guerras, os problemas, tudo que uma criança pode ser sujeita, as doenças. E foi mostrando, 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 mostrando. E aí, no final daquele bate-papo longo, ela virou e falou assim, olha, eu sou casada, mas eu tomei uma decisão pensando muito. E eu e meu marido, a gente decidiu ter só pet, a gente decidiu ter animais. Porque conhecendo a realidade do mundo, eu acho que é muita maldade. Alguém querer, por puro egoísmo, ser mãe e colocar uma criança no mundo. Meu Deus. Quando ela falou aquilo, eu lembro que veio um choque no meu coração. E aí, de repente, ela falou assim, olha, a gente vai encerrar o nosso bate-papo, né, desses minutinhos de aula. E eu queria que levantasse a mão agora quem ainda quer ser mãe. Nenhuma mão se levantou na sala. Literalmente nenhuma. E aí, eu levantei a minha mão. Corajosamente. Levantei a minha mão e aí essa professora olhou e falou assim, sério mesmo? Você não é a crente da sala? Você não é a do bom coração, do amor da sala? Você quer ser mãe depois de tudo isso que você ouviu? E aí, eu falei assim, é. Ela falou assim, sério? Eu falei, é. De quatro filhos, inclusive. Ela falou assim, sério mesmo? Eu falei assim, sério? Ela, por que você quer ser mãe, então? E eu lembro que eu falei assim, professora, exatamente por isso. Eu quero ser mãe, porque você mostrou que o mundo é mau. E a gente precisa de colocar boas pessoas dentro dele. É isso. Por isso que eu quero colocar quatro crianças lindas, maravilhosas. Se puder, cinco, seis, vai também. Oito. Cheias de amor, cheias de alegria, cheias de Deus. Para espalhar que Deus é real, para ajudar outras pessoas para fazerem a diferença. E aí, eu falei, e aí, meninas? Quem quer ser mãe? Quem quer mudar o mundo através dos filhos? Quem quer mudar o mundo? Vamos colocar a gente boa, senão a gente vai entregar o mundo para o maligno. É verdade. E assim começou essa revolução ali, né? Mas a gente precisa se posicionar diante desses temas, né? Sabe que eu vi recentemente uma postagem de um grupo dizendo assim, não vamos ter filhos, porque o mundo é que está, o ambiente, como assim? Quem em sua consciência vai ter filhos? Nós não vamos ter filhos. Aí uma mulher falou assim, realmente se você pensa assim, não se reproduza, desde que a gente tenha filhos. Se você pensa assim, está certo, deixa com a gente, negócio de ter filhos, que a gente entende, que a gente está criando, certo? É bem, se você não quer, se você não pensa assim, tudo bem, a gente respeita seu posicionamento, mas a gente vai fazer diferente. E eu creio que se há, a gente pode. Amém. Amém, amiga. Você posicionou, né, sobre as dores terem um propósito aí, né? E qual que você acha que é esse propósito, né, em relação à maternidade? Eu não sei ainda o propósito de Deus e eu entendo muito que existem caminhos na nossa jornada que a gente vai caminhar sem entender, que a gente vai caminhar sem saber aonde nós iremos chegar. Eu creio que Deus ainda vai me revelar o propósito final, mas eu tenho entendido até aqui que Deus tem me feito mãe espiritual de muitas pessoas. Não, existe um propósito nesse tempo de espera, né? Nesse tempo de espera. Eu tenho recebido mensagens e pessoas têm chegado até mim e é como se eu soubesse acolher essas pessoas, sabe? Por uma maternidade espiritual, não sei explicar o termo certo para isso, mas é como se eu soubesse acolher melhor, como se eu entendesse melhor a dor do outro. E eu sei que Deus tem feito dentro de mim uma mãe, porque eu sou mãe dos bebês que eu perdi, mas eu sinto que Deus tem me forjado, não só para viver a minha história, mas para contribuir na história de outras pessoas também, sabe? E é o que eu tenho entendido até aqui e eu sei que Deus vai fazer coisas muito poderosas, como Ele já tem feito. Amém, amiga, eu tenho muita convicção. Eu tenho certeza que Ele vai. Eu tenho... Meus oito filhos vão chegar aí, gente. Amém! Amiga, eu não quero... Eu comecei com quatro, viu, amiga? Eu também falava, Deus, eu quero ter quatro filhos, porque eu tenho três irmãos, nós crescemos em quatro. Eu também! Você também! A gente quer repetir, né? E aí eu cresci nesse ambiente e falei assim, eu quero ter quatro filhos também. Minha mãe tem certeza, eu digo se ela teve, eu vou ter também. E aí, mas eu já pensei em oito. Oito, porque é para, né, a glória da segunda casa dobra, dois, entendeu? E eu imagino que muitas mulheres que também não conseguem ainda engravidar, devem compartilhar essa experiência com você, né? Muitas, muitas mulheres que ou fizeram FIV, ou mulheres que entenderam que o chamado delas era na adoção, ou até mulheres que entenderam que elas nunca seriam mães no sentido de gestacionar mesmo. Mas mulheres que estão entendendo o propósito de Deus para a vida delas, e isso tem sido muito poderoso. Inclusive, é uma questão que eu tenho falado, Deus, eu sei que eu vou ser mãe de alguma forma, em adoção, ou de forma natural. Eu sei que eu vou ser mãe. E eu estou muito feliz pelo que o Senhor tem feito na minha vida, pela sua decisão, porque ninguém melhor poderia escrever minha história do que o Senhor. É verdade. Ninguém melhor para estar no controle da nossa vida. E ninguém pior do que a gente, para estar no controle dela. Amiga, e falando em melhor, agora eu quero falar de coisa boa. Vamos, vamos. Vamos falar de coisa boa. Então, vocês estão com novos projetos, vivendo uma nova fase da vida de vocês. Conta para mim. Pastora agora. Meu Deus do céu, subiu de nível. Eu e o Samuel estamos pastoreando igreja em Maceió. Deus colocou nosso coração há quatro anos atrás naquela cidade. Chegamos lá sem saber o nome de igreja, sem saber por que estávamos lá, sem ter o local de uma igreja. Mas nós tínhamos uma palavra de Deus e nós já estamos vendo Deus fazer coisas poderosas naquele lugar. Estamos vendo Deus agir. Estamos ainda no início, mas estamos lá para cooperar com outras igrejas lá. E também transformar aquela cidade, que é uma cidade que precisa muito. Tem muitas comunidades lá carentes. Uma delas é a comunidade do Vergel, que já tem trabalho de outras igrejas. De uma igreja que é amiga nossa também, que é a igreja na cidade. Nós estamos cooperando com o trabalho deles. E naquele momento, onde eu estava visitando pela primeira vez essa comunidade, eu vi, inclusive do projeto do Iris, da Rádio Baker, eu vi lá muitas crianças que eram vítimas de abuso, crianças em sua maioria órfãos, ou porque o pai estava preso, ou tinha sido morto pelo crime, ou porque foi denunciado por abuso. E quando eu vi aquelas crianças sorrindo, felizes, olhando para a gente e vendo em nós uma esperança de ajudar elas a mudar de vida, a ser um ponto de apoio, eu comecei a enxergar toda a minha trajetória até ali. Uma trajetória de valorizar a vida, porque eu já tinha perdido meus filhos, então agora eu olho para uma criança de um jeito diferente. Porque se eu sei que é duro não ter um filho, eu sei que é duro para um filho não ter uma mãe, ou não ter um pai. Então eu já comecei a olhar com outra ótica. E quando eu vejo que são crianças tão pequenas que sofreram abuso, ou estão ainda debaixo de um lar que ainda sofre abuso, nessas horas, eu agradeço a Deus, Deus, obrigado por ter permitido que eu passasse por tantas coisas, para que eu pudesse ajudar melhor essas crianças. Então, em algum momento da sua vida, Deus vai te colocar em uma posição, em um lugar onde toda a sua trajetória vai fazer sentido. E eu não falo só dos momentos bons, só das vitórias, mas os momentos difíceis e principalmente as suas derrotas pessoais, elas irão fazer muito sentido, porque Deus é um Deus tão poderoso, que Ele aproveita tudo na nossa história. As suas maiores dores, maiores sofrimentos, são todos reaproveitados para a glória de Deus. Então, em um momento, você vai estar em um lugar que você vai olhar e dizer, Deus, obrigado, valeu a pena perseverar. Obrigado, porque agora eu sei dar as respostas que eu buscava no passado. Agora eu sei dar. Agora eu posso dar o caminho certo para essas pessoas, porque elas estão no lugar onde eu já estive. E se o Senhor já me tirou daquele lugar, eu sei que o Senhor vai tirar essas pessoas também. Então, nada é por acaso. E o lugar onde eu estou hoje, na minha vida, no meu ministério, no meu chamado com Deus, no meu casamento, em todas as áreas, o lugar onde Deus me colocou é o lugar onde mais tem feito sentido tudo o que eu passei. Os abortos que eu perdi, os traumas que eu passei, as minhas angústias, sofrimentos, os corações partidos que eu tive em relacionamentos que não deram certo, tudo faz sentido, porque agora eu sou a pessoa que Deus planejou que eu fosse para aquele momento, para aquelas pessoas. Sabe o que eu acho lindo? Que muitas vezes, quando a gente está passando por uma guerra, e você tem passado por um momento de tantas guerras na sua vida, a gente só enxerga a dor, a morte, o caos em volta de tudo. Muitas vezes, nós focamos o nosso olhar nisso, sem ver que mesmo em meio à guerra, existe vida nascendo, existe vida brotando, existe o novo. E você consegue enxergar isso, mesmo em meio às suas lutas, às suas guerras, aos seus dilemas. Está nascendo uma igreja, tem vidas sendo transformadas, tem pessoas se reerguendo, mesmo em meio à sua dor. É isso. Como que você vê, assim, hoje, olhando com tanta maturidade, a diferença daquela Fabiola lá atrás, que começou tudo isso há tantos anos, e essa Fabiola hoje, e como que isso impacta ministerialmente falando? Eu vejo com muita gratidão. Eu sempre falo que se eu pudesse voltar atrás e mudar algo na minha história, eu não mudaria. Nem as partes ruins, nem as partes ruins. Nem onde você mais chorou, nem onde eu mais chorei. Porque onde eu mais chorei, hoje, é onde eu mais tenho satisfação em Deus. Porque eu aprendi, como o Paulo diz, eu aprendi a estar no pouco, no muito, aprendi a me contentar com o que Deus me dá. E hoje eu me enxergo uma pessoa mais madura, mais lapidada em Deus, e eu não mudaria nada na minha vida se eu pudesse escolher a minha vontade ou a vontade de Deus. Eu sempre escolheria a vontade de Deus. E eu creio que é isso que eu estou vivendo hoje. Tudo que eu passo, eu tenho muita convicção que está no plano de Deus para eu passar. E que tem um motivo. Alguns motivos vão aparecendo ao longo do caminho. Alguns motivos eu vou entender lá na frente. Eu e o Santi costumam falar que existem frutos que você colhe de sementes que você plantou na vida. Alguns frutos você vai colher em vida. Outros frutos seus filhos irão colher. E alguns frutos você irá colher na glória. Então eu creio muito nisso, sabe, que eu estou semeando. E a palavra de Deus diz que aqueles que vão semeando com lágrimas, eles voltam colhendo e sorrindo. Então eu me vejo hoje uma fabiola muito diferente da fabiola de anos atrás, que começou na internet. Comecei muito despreparada ainda. Muitas pessoas, quando viam o meu começo, me viam com aquela fabiola engraçada, palhaça, até rasa em alguns aspectos. Muitas pessoas olhavam para mim e diziam, mas a menina é aleatória. Nada a ver o que ela fala, ela não é profundo. Como que ela tem tanta audiência, ela nem é digna disso tudo. E quando eu volto para assistir meus vídeos antigos e vejo aquela fabiola e analiso aqueles comentários tão negativos, aqueles haters, eu só consigo pensar uma coisa. Eles estavam certos. Gente, eu era muito ruim. Eu ia pensar, eu só consigo pensar uma coisa, que bom que eu não parei. A minha vitória do sabor de mel. Eu consigo ver, gente, eu era muito ruim mesmo. Eu era tudo aquilo que eles falavam. Eu falava nada com nada. Muito raso mesmo. Ah não, amiga, eu vou precisar te defender. Amiga, não, mas olha. Sabe de uma coisa? Quando eu olhei, amiga, alguns anos atrás, meus vídeos antigos, eu fiquei tipo, gente, falavam que eu falava muito rápido. Realmente eu falava muito rápido. Fala ainda um pouco, luto contra isso. Falavam que... Nossa, como que eu aguento a voz dela? Nossa, mas ela fala de assuntos não sei o que lá. Gente, mas realmente nem eu consigo mais ver esses vídeos. Porém, eu vejo que eu comecei na hora certa. Porque se você começa pronto, você demorou demais para começar. Eu creio que Deus vai te preparando no caminho. E se você não olhar para a lua alune de cinco anos atrás e sentir vergonha de algumas coisas... Socorro, Deus! Você demorou demais para começar, sabe? O momento em que você olha para trás e fala, gente, realmente tinha muito o que melhorar. Mas eu comecei daquele jeito. Eu dei o meu melhor daquele jeito, sabe? Eu fiz o que estava ao meu alcance. Talvez se eu esperasse estar à altura de corresponder às expectativas que as pessoas tinham sobre mim, eu nunca teria começado. E esse ponto de estar pronto para começar, ele nunca vai chegar. Você nunca vai estar pronto. Nós não nascemos prontos. Nós somos preparados durante a caminhada, durante a jornada. Então, eu olho para o meu começo e penso, é, eles estavam certos. Mas, por outro lado, eles estavam errados. Porque se eu ouvisse eles, eu tinha parado. Mas eu continuei. E hoje eu me vejo uma fabíola que é a evolução, o trabalhar daquela fabíola que foi lapidada ao longo dos anos. E que bom que eu não parei. Se eu pudesse voltar atrás, só para falar isso para aquela fabíola antigamente, eu diria, você é muito ruim, minha filha, mas continua que você vai melhorar. Permanece aí em Jesus que vai dar tudo certo. Amiga, a gente tem um momento onde a gente pede para que você, do seu coração, você ministre na vida das pessoas que estão do outro lado, que às vezes tem histórias semelhantes à sua, que às vezes passaram ou estão passando por coisas que você tem passado. Mas antes disso, espera aí. Se você está aqui até agora, eu tenho certeza que você está amando esse conteúdo da fabíola. Só que tem muito mais dentro do nosso aplicativo. Então, se você ainda não baixou, baixe o Glorify e curta todos os conteúdos da Fabíola Melo lá, tá bom? Agora vamos voltar. Então, e aí a gente tem essa parte super especial que é ministrando mesmo do seu coração para o coração na vida da pessoa que está do outro lado da tela. E eu queria que você realmente, essa fabíola mãe, porque você realmente gerou esses bebês, né? Essa fabíola que passou por tantas dores, mas essa fabíola que está se reerguendo, se construindo e que eu creio mesmo que é um foguete para o Senhor, sabe? Brilhando a glória de Deus, indo cada dia mais alto, levando o nome dele. E deixe uma mensagem para o pessoal que está em casa. Amém. Eu falo para cá? Para a câmera dois. A palavra de Deus diz que a fé é a convicção daquilo que nós não podemos ver. E eu queria hoje poder ser uma pessoa, uma mulher de fé aqui, para dizer que eu já enxergo em você com convicção quem você ainda não é. A pessoa que você ainda vai se tornar, a pessoa que Deus tem trabalhado para que você seja lá na frente. Eu sei que talvez hoje você esteja passando por problemas, dificuldades que não fazem sentido para você aqui agora. Parece que não tem ninguém tomando conta da sua vida, parece que não tem ninguém olhando para você, te guiando, cuidando de você. Mas pode ter certeza que Deus está trabalhando, te preparando, te forjando, te lapidando para você ser quem Ele sonhou que você seria. E hoje eu como mulher de fé estou vendo com convicção já essa obra-prima que Deus tem feito. Sabe uma obra de tapeçaria? Quando você olha para ela, ela é linda, é uma obra de arte. É linda, tem uma paisagem, uma figura maravilhosa, mas quando você olha do avesso, ela é uma bagunça. E talvez hoje, se você está vendo a sua vida do avesso ou pela ótica errada, parece que está tudo bagunçado, parece que não tem ninguém cuidando de nada, parece que nada está se encaixando, parece que aquilo não vai dar em nada. Mas acredite, Deus está fazendo uma grande obra de arte na sua vida. Só muda a ótica, olhe pelo lado certo, olhe com os olhos espirituais, com olhos de mais fé, peça a Deus mais fé, mais perseverança, mais esperança e mais confiança nele, para que você possa enxergar do lado certo, do jeito certo. Eu também passei por muita coisa que parecia bagunçada na minha vida, mas hoje chegando pelo lado certo, eu vejo que é uma obra-prima de Deus. E Ele tem feito uma obra-prima na sua vida. Espero que um dia a gente possa dar um abraço bem apertado e eu falar isso pessoalmente para você, que você está sendo forjado, preparado em Deus e que nada é por acaso, nenhum sofrimento, nenhuma ferida, nenhuma decepção, nada disso é por acaso. Tudo isso vai fazer sentido quando você chegar lá no local onde Deus está reservando para você. Quando você chegar naquela posição, naquele lugar, com aquelas pessoas, tudo o que você passou vai fazer sentido, tá? Eu espero que Deus te abençoe muito. Permaneça confiando em Deus. Uau, amiga. Obrigada por essa mensagem tão profunda. Vamos lembrar o pessoal de casa, fazer o devocional todo dia, ter vida com Deus. A gente faz diferença, pelo amor de Deus, gente. E é hábito. Tem gente que fala assim, mas não sei por onde começar, como que eu faço o devocional. Gente, tudo é hábito. E hábito tem uma regrinha de três, que é prática, que leva a hábito, que leva a prazer. Às vezes você não vai ter prazer em uma coisa que você não tem hábito. O prazer vem depois, é que nem academia. Tem gente, acredita, tem gente que fala que é gostoso, que tem prazer naquilo. Por quê? Porque praticou muito, virou um hábito e se tornou um prazer. O devocional da mesma forma, se você praticar bem todos os dias, vai se tornar um hábito, vai ser automático. Aquela disciplina toda que você precisava no começo, nem vai mais existir. Se tornou automático. Você nem se atenta, mas já está lá com a bíblia aberta, fazendo o devocional. E futuramente vai virar um prazer. Você vai sentir falta de não ter. Você vai sentir falta quando você não fizer, ou o dia foi atarafado. Garrou mais, amor! É, meu Deus! Arreda! Amiga, muito obrigada. Um prazer te receber aqui no nosso podcast, o Gloricast. Espero que você volte mais vezes. É isso aí, você de casa. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Não se esqueça, deixa aqui no comentário quem você quer ver no nosso próximo Gloricast. Espero por você. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!